ATO RED Os DATOS EUA JÁ TO RED AI ME MATEI É AQUI 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 Tá duenda Entrou bruce entrou bruce em cima Vão perder ainda vai rádio vai rádio cortinha em costa bruno já vai em costa nossa outro bomba é de vocês vai eu não confio muito mas é de vocês vamos lá é de vocês não dá pra confiar muito já felaram ai tem um cadeia linda bruno moça recebeu aqui tem pra tomar dt? calme chega de recalma vai tomar dt a equipe gravo venceu a equipe gravo venceu 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 Obrigado.